Nesse calorão, às vezes, a gente até perde o apetite, né? Ou quer comer só alimento leve, refrescante, uma saladinha, cai bem. Vocês escolheram e o Dicas de Casa de hoje é justamente com receitas para os dias mais quentes. Fique ligado, então, a partir de agora. E hoje, quem já vai ficar experto em tudo e trazer as dicas pra gente é ela, Revana Oliveira, minha querida, o que você está aprendendo? A Revana é toda light, por isso que é magrinha e linda desse jeito, ó. Então, ela já vai contar pra gente o que ela vai colocar em prática, porque eu tenho certeza que ela já anotou tudo pra fazer no fim de semana, né? Ah, sim, Manu, a gente veio com duas receitas aqui, super interessantes e bem facinhas e também com preço ótimo, viu? Serão dois pratos que vão custar aí, no máximo, 30 reais. Vai ajudar a manter o shape, é rápido, gostoso, é uma opção que pode ser pro almoço e outra pro jantar. Quem vai nos ensinar a fazer esse prato é o chefe Leandro Rosa. Inclusive, ele já deixou todos os ingredientes aqui, ó, separadinhos pra gente começar a montar. Eu vou deixar, então, ele explicar pra vocês quais serão esses pratos. Muito bom dia, Leandro. Qual que a gente começa primeiro? Muito bom dia, bom dia, Manuela. Então, nós vamos começar aqui com a salada Caesar mais prática, tá? Onde a gente vai fazer um molho mais prático, onde todo mundo pode fazer em casa mesmo, porque o molho original vai a anchovas e tudo, então não é todo mundo que tem isso em casa. Mas aqui dá pra fazer um prato bem rápido, bem prático e bem saboroso. E depois nós vamos passar pra um ceviche, que é o prato com peixe branco, que é uma entrada também peruana. Vamos começar, então. Vamos ensinar pra quem tá aí em casa. Por onde que a gente começa? Então, a gente começa com a salada, é uma salada americana, né? A alface, né? A alface americana, né? Então, a gente vai pegar aqui uma quantidade de folhas. Aí a gente vai cortar ou pode rasgar? Pode rasgar ou pode cortar grosseiramente. Isso aqui não tem... fica a critério da pessoa mesmo. Vou cortar aqui grosseiramente, tá? Aí a gente tá fazendo a quantidade pra uma pessoa. É, estamos fazendo aqui umas... Mais quatro folhas, né? Pra uma pessoa. Aí, gente, pra quem tem mais gente em casa, aí é só dobrar a receita de tudo que a gente tá mostrando aqui, tá? Então a gente coloca aqui a alface americana, né? Certo. A gente coloca a alface americana e aqui a gente vai bater o molho rapidinho, acho que a gente terminar as coisas. Aí vai o quê? Primeiro começa com a maionese. Maionese, mais ou menos duas colheres de maionese. Pra quem tá de dieta, pode botar a light, né? Pode. Pra deixar o prato mais leve ainda. Pode. Aí vai o creme de leite também, a mesma quantidade de maionese. Duas colheres. Quem gostar do molho um pouquinho mais fino, um pouco mais líquido, pode acrescentar um pouco de leite, tá? E bater. Aí eu vou colocar uma pitada de azeite. E aí vem o sal a gosto. O sal a gosto. E quem gosta também, um pouquinho de pimenta do reino a gosto. E aí agora vai misturar, você usa essa espécie de mixer, né? Isso, e agora a gente vai bater aqui com o mixer. Dá uma batidinha. E aí a gente vai acrescentar o queijo ralado parmesão. Ô, Leandro, nessa receita aí, pra quem gosta, inclusive pode colocar alho, né? Pode colocar alho, a gente não colocou aqui hoje, mas aí você pode acrescentar. Porque a repórter não gosta de alho, então o Leandro pegou e fez uma versão especial pra mim. Mas quem tá em casa, a gente pode colocar alho, tá bom? Pode acrescentar um dente de alho pra essa medida, tá? Aí o queijo parmesão. Mistura novamente. O queijo também é a gosto, né, gente? Ele é um gosto, ele tem um sabor mais forte. É, o que eu não gosto de alho, eu gosto de queijo, viu? O queijo pode ficar à vontade. Pessoal de casa também, que gosta da salada um pouquinho, com o sabor mais forte do queijo, então pode colocar um pouquinho mais que esse que o Leandro colocou. Exatamente. E aí a gente tem aqui um peito de frango que já foi grelhado, né? Então você vai cortar ele ou cubinhos ou tirinha, isso fica a seu critério. Ai, que delícia. Deu até fome. É cortado, não é desfiado, né? Pode ser desfiado, isso aqui fica a gosto da pessoa mesmo, né? Entendi. Aqui nós vamos fazer ele cortadinho em cubos. Ô, Manu, olhando aqui, olha, tá tudo num cheiro maravilhoso, viu? Agora você pensa, né? Você também, como eu, não deve ter tomado café da manhã ainda. Aí você acrescenta. E eu adoro uma salada e o franguinho ele vem pra dar mais sustância, assim, né? Pra salada. É verdade, né? Uma proteínazinha aí pra quem gosta, né? Pra ter uma energia. E aí agora, Leandro? Aí agora a gente coloca o pouco do molho, que a gente já fez, né? Coloca aí em pequenas colheradas. Pequenas colheradas, dá uma misturada aqui, que depois você mistura mais no prato, tá? E a gente vem com os crótons. Ô, Leandro, vamos só ensinar pro pessoal de casa. Bradoque, dá um close aqui no cróton, por favor. Só pra quem tá aí em casa entender, né? A gente fala crótons, um nome tão chique, mas é tão simples de fazer, né, Leandro? Dá dica pro pessoal de como é. Exatamente, é bem simples, pegamos o pão de forma, pão de forma normal, você coloca na assadeira de fazer ali, e aí você, depois que ele chega ao ponto, você vem e tira as beiradas e corta ele em quadradinho. Então, gente, é pão de forma torrado sem as beiradas cortadas em cubo, então viram uns crótons que são tão chiques, a gente vai em restaurantes aí e sempre tem, né? Então todo mundo pode fazer em casa, não é nada caro. Exatamente, aí você pode vir e finalizar com um pouco mais de sal e azeite a gosto. Tá? E aí, pra finalizar, grosseiramente também, mais queijo parmesão. Olha que maravilha, Manu, essa parte é a melhor, o queijo. Que delícia, Revana. E o melhor é o seguinte. Queijo à vontade. É uma salada, né, assim, saudável, né, tem folhas e tudo, e uma salada que tem a proteína, né, que é o frango, o queijo também, né, é uma proteína, e o carboidrato que são os crótons, né, e baratinho isso, gente. E bonito, olha que lindo. E é baratinho. Lindo, barato, gostoso, né? E aí deixa você bem alimentado. Fácil de fazer, né? Aí depois eu vou experimentar, Manu, que por conta do tempo, a gente vai passar pra outra receita, né, que já é uma receita um pouco mais leve, mais leve do que essa, e a gente vai começar aqui pelo peixe. Leandro, só vai dar uma limpadinha aqui pra gente começar a cortar. Pra não misturar as carnes, né, Leandro? Exatamente, pra gente não ter as contaminações, né. É, o ceviche é um prato muito fresco, né, Manu? Agora pra essa época de calor é realmente muito indicado, né, no jantar, por exemplo, pra quem não quer dormir com aquele peso, né, então pode comer o ceviche, que é um prato levinho. Leve e fácil de fazer. Vamos só tirar aqui da frente, pra você poder cortar. Então a gente tá fazendo o ceviche hoje com a tilápia, o filé de tilápia. Essa tilápia, ela tem que ser comprada fresca? De que forma? Fresca, quanto mais fresco, melhor, né? Se você conseguir comprar ela fresca pra você fazer, ela é melhor do que o congelado, né, que ela tem um sabor melhor. Então é bom ir numa peixaria mesmo, né? Isso. Aqui você vai fazer ela também em cubinhos. Revana, queria perguntar por Leandro uma coisa. Certo, aí você vai, só um quanto, pra uma pessoa a gente... Oi? Eu, eu, é, a respeito desses... Eu não sei o que que é, tá, gente, exatamente. Essas partezinhas mais escuras do peixe, ou aquela partezinha mais branca, dá a impressão de que é uma nervurinha do peixe. Não precisa tirar isso? Não, não precisa tirar. Esse daqui é porque, como a gente passa do horário, não tivemos como trazer ele totalmente fresco, né? Então ele também é do congelado, do congelamento dele e é da limpeza da pele. Mas isso daqui não tem problema nenhum, não dá gosto diferente no peixe. Tá bom. Então aqui a gente... Eu cortei dois filezinhos aqui. Aqui vai dar mais do que uma porção. Tá? Então você corta os peixes em cubos. E aí, lembrando, tem que ser cortado na hora. Não adianta cortar e deixar ele em cubos lá na geladeira, não, né? Porque ele solta um pouquinho de água, né? Ele solta água. O ideal é a gente cortar ele em cubos e colocar o limão, ele marinado de três a cinco minutos antes de comer nele, né? Entendi. Aí você vai colocar aqui o limão. Eu tô colocando o limão siciliano. O mais indicado é esse. China, por exemplo, fica com gosto muito forte? Esse aqui, ele é mais leve, né? O sabor dele. Você pode usar o tai chi, o china, mas aí eles vão dar um gosto mais forte no peixe, né? Se você quer um gosto mais leve, sentir mais o gosto do peixe mesmo, eu indico vocês usarem o limão siciliano. Você tá colocando a mão aí, que se cair alguma sementinha? Um limão inteiro aqui, tem dois filés. Exatamente, pra não fazer uma peneira aqui com a mão, Manu. E ele tá de luva, tá, gente? Vai fazer isso com a mão, sem luva, não, que só vai queimar só. Ainda caiu uma. Exatamente. É, o sumo do limão é muito perigoso, principalmente se você pega e depois vai pro sol, alguma coisa nesse sentido, acaba manchando. Então, aqui, como a gente já cortou, já colocou ali o limão marinado, né? Aí seria agora você acrescentar os outros ingredientes. Leandro já deixou aqui cortadinha a cebola, agora ele vai picar, a pimenta é dedo de moça. Isso, aí eu vou acrescentar a cebola. Tem que ser roxa? Agosto. Cebola roxa. Roxa por causa da cor, se você colocar a branca com o peixe branco, né, ele vai sumir. Então, você vai dar uma alegria no prato. Você colocando a cebola roxa, o pimentão também colorido. Ai, que delícia. Um pouquinho. Tudo. Pimentão vermelho e amarelo. Isso, tudo pra dar cor. Aí nós temos aqui também o milho cozido. Esse é um prato peruano? Peruano. Milho, eu nunca tinha visto no ceviche. E a maçã também vai, Leandro? A maçã também, é a maçã também. O original do Peru, se usa milho. Pois é, acabei de abrir essa cola. Pimenta dedo de moço, onde a gente já tirou. Onde a gente já tirou a semente, né, pra não ficar tão forte, pra dar um gostinho. Tá. Pimenta dedo de moço, ela é muito boa, porque ela não é tão ardida assim, mas mesmo assim tem uma boa picância, né, Leandro? Exatamente. Pra dar uma picância no prato e levar ao sabor, né? Então a gente pica, põe ali também. Agora nós vamos colocar uma maçã verde, que é mais pra questão de dar acidez no prato. Vai o quê? Vai a metade aí? É, uma metade de maçã pra essa quantidade de peixe. Pra uma porção, né? Pra outra pessoa. Também tudo cortado fininho. Lembrando, gente, que é importante ter uma faca boa pra fazer esse prato, viu? Que tudo é muito bem cortado, tudo cortado fininho, né? Então, na hora, se você cortar muito grosseiro, não vai ficar legal. Exatamente. A faca tem que ajudar, né? Lembrando que enquanto você tá cortando, o suco de limão tá concentrado, né? Alinando o peixe e ele tá fazendo, tá marinando. Ele tá marinando e, ao mesmo tempo, ele vai cozinhando o pouco o peixe. Oi, Manu. Inclusive, eu queria perguntar isso, porque eu vi que ele jogou o limão e não ficou mexendo ali o peixe. Não tá mexendo os ingredientes. É justamente pro limão ir marinando, é isso? Pro marinando e cozinhando o peixe ao mesmo tempo, no próprio sabor do limão. Enquanto a gente vai acrescentando os outros ingredientes. Aí depois a gente dá uma misturada antes de servir. Tá. Qual que a gente vai colocar agora ainda? Agora nós vamos colocar, então, o coentro. Só pra finalizar, o coentro picadinho. Gente, mas tá dando água na boca isso, viu? Coentro picadinho. E aí mexe. Sal. E agora a gente vai misturar. Olha que lindo, gente. Bem prático, bem rápido. A gente não gastou o quê? Nesses dois pratos aí nem 10 minutos, Manu. Se você deixa tudo preparadinho, e aí agora vai ter a finalização na taça. E agora a gente serve numa taça pra ficar mais chique. Sim. Olha que coisa linda, gente. Fala sério. Olha, você coloca a quantidade aqui. Olha só, a gente falou uma porção pra uma pessoa, mas aqui se você tiver algum outro acompanhamento, dá praticamente pra três pessoas. Dá. Vamos dar umas três taças dessas, né Leandro? Dá, dá pra umas três pessoas essa comerem. Aí, prontinho. Temos o ceviche e temos a salada. Nossa, show de bola, Leandro. Fantástico. Aqui você consegue mostrar, Bradó, aqui pra gente mostrar a finalização? Olha aqui, ó. Obrigado, Manu. Olha, Ivana, se joga, minha querida, porque deu água na boca, deve estar delicioso. Vai ser bonitinha. E refrescante, né? Delicioso, Manu. Com certeza, né? Lembrando também que tem a salada que tá aqui, ó, que a gente fez também, que fica de opção. Então, são dois cardápios muito baratos, muito fáceis de fazer. E fica a dica de casa de hoje, então, pro pessoal aproveitar aí pro final de semana, Manu. Adorei, Revana. Leandro, você foi show de bola, amei. Em questão o quê? De dez minutos ou menos do que isso, duas receitas refrescantes e deliciosas. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje. E aí, você sabe onde é que você vai fazer essa receita aqui que a gente trouxe no Dicas de Casa de hoje? Você vai fazer na sua casa, com a sua família, se deliciando aí do fim de semana, viu?